Este é o sexto bloco e o nome dele é Contrário Wife. Nós não estamos costurando porque todas as dicas e técnicas de costura podem ser vistas nos nossos vídeos anteriores. Eles podem ser acessados através do nosso canal no YouTube ou clicando na descrição completa deste vídeo. Nós usamos para fazer esta parte do bloco dois quadrados de 12 por 12 centímetros, um na cor vinho e um na cor creme. Colocamos direito com direito, fizemos um traço de ângulo a ângulo e uma costura de cada lado. Cortamos primeiro nesse sentido e depois nesse sentido. Temos assim quatro partes, cada uma delas, cada duas delas vão dar origem a um quadradinho já formado como vocês estão vendo. É só fazer com que as costuras coincidam, levar a máquina, costurar, abrir e está pronto. Esse outro, essa outra parte, esse canto, nós temos a técnica do triângulo perfeito que foi explicada anteriormente. Dois quadradinhos aqui no caso de 7 por 7 centímetros colocados juntos. Um na cor vinho e um na cor creme, um traço de ângulo a ângulo, costura de cada lado e temos o quadrado de triângulos perfeitos. Nós unimos com dois quadradinhos de 6 por 6 centímetros, um na cor amarela e um na cor creme. Temos que prestar atenção na montagem para dispor de forma que fique o desenho do bloco. Então, juntamos primeiro dois a dois, depois juntamos todos eles para formar nesse canto. A montagem do bloco é da mesma forma, costurados primeiramente em carreiras e depois juntando as carreiras, formando então o desenho desse bloco. Lindo! Ele parece complicado, mas na verdade, como vocês puderam ver, é muito fácil. Espero que tenham gostado, um beijinho e até a próxima! Tchau!